Salve, salve, galera! Aqui é o Bolsonaro, do Short Podcast. E no nosso primeiro mês monetizado, conseguimos 5.800 dólares. Mentira, a gente nem é monetizado. E por isso eu tô passando por aqui pra pedir pra vocês que gostarem do conteúdo de verdade, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente. Se quiser nos ajudar de verdade, de verdade mesmo, é clicar no primeiro link da descrição. Se não tiver braço, clica com o cotô, cair no mouse e se inscreve no canal. É simples, não tem segredo. E deixa o like. Isso, deixa o like. Tá. Se o pau for pequeno, não sai fora. Punhetão, blau, blau, blau. Último gozar dentro do pão, vai comer. Tem coragem, filho da brincadeira? Eu sempre ganho quando a ejaculação precoce. É bom demais, mano. Aí eu otarei. É, mano, aí... Tu demora, aí tu come o pão? Eu demoro porque a Torette reinicia. Ah, é? É verdade. Eu tô batendo punheta, acho que eu demoro uns 40 minutos, viado. Caralho. É sério. Eu tô lá... Aí dá um tico, eu tenho que tirar da flecha, eu tiro. Aí comece do zero, aí reinicia. Aí já era. Tu fala o nome de outro, eu tô transando. Não, não, não. Já falou? Já. Eu já, mano, eu falo. Eu seguro pra caralho isso daí, mano. Mas tu sabe que é nome de outro e tu fala assim mesmo. É, mas eu tô segurando, mano. Eu tô segurando que às vezes dá caô, mano. Aí tipo assim, aí quer comer meu botão em forma de agradecimento. Não, não. Outra coisa. O nome de Eica, porra. Qualquer garota aleatória, qualquer garota. Eu falo aí, fodeu. Já rolou muitas vezes isso? Ah, várias vezes. Mas só que agora com o remédio que eu tô tomando, deu uma amenizada, tá ligado? Já fui mais agitado. É, Azuzinho. Bom. Azuzinho? Mentira, é. De Poço? Qual é? Toureste. Um é Toureste o nome. Ah, para. Toureste? Aí, pô. Caralho, que da hora. O outro é Rivotril e o outro é o Aipri. Não, Rivotril é pra cinto do pânico, não? Não, é pra acalmar, pra acalmar. Eu tomo meio de manhã e um de 8 miligramas. Tem toque, não tem? 28 não. Tem, né? Tem, mas tem, tem, tem. Caralho, várias cuspir. Não gostei. Tô contando. Foi 25 já. Eu tô com toque. Ainda bem que foi aí. Joga mais um aqui, joga mais um aqui. Não, não. Quando eu era criança. Lá no vizinho padeiro. Ah, e você comeu o prefeito, peraí. E o primo também, peraí. Aí eu... Ele comeu o prefeito. E a mina dele... 90 anos comi, perdão. Pra ganhar dinheiro que era pobre. Comeu o prefeito da cidade que tá... 90 anos. Perdão. Tira, minas. O cozinho dele era murcho. O cozinho. Tu comeu o prefeito? Ficou sem graça, ficou sem graça. Sem graça, porque... Tileira. 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 Ele tá vermelho, vagabundo. Eu tô mentindo, Uriel. Eu tô mentindo. Filho de agavalia. Ele comeu o prefeito. Não, olha o Uriel se bichando de rir. Ah, o Uriel tá dando botismo. O Uriel, quando eu conheci o Uriel, mano. Amor é a primeira vez, não foi? Foi. Ele é gostoso. Vê? Mano, ô, tá maluco. Ai, que delícia. Tu comeu o prefeito, não precisa. Foi ele, cara. Foi quem? Olha lá, pô. Acho que é amigo que eles estão... Descomprou, né, pô? Tileira, desleira. De dedinho, pra mim dedinho é sagrado. Mas tava no primeiro mandato ainda, cara? Não, já era ex. E o primo também, que hoje é... Então, e aí, o que que ia falar? Como é o prefeito? Fudeu. Sei lá o que que ia falar. Não, eu tava falando um negócio massa, viado. Ah, não acredito. Guerra dos canudos. Seu pau no meu veiudo. Come tu com a roupa do mudo, parei. Mudo morreu, seu cozinho é meu. O seu cofé de José Dirceu. José Dirceu é deputado. Pega no meu cu que eu fico pelado. Pelado já não existe. Você comendo alpiste. Alpiste eu prefiro quireira. Pega no meu cu que eu te jogo meu pó amarela. Amarela amarelou comigo. Você e o seu avô. Meu avô já morreu. Pega na minha e do Tadeu. O Tadeu não rimou. O seu cofé de mais é bom ou. Bom ou é pior. Pega na minha e do Lerimor. Lerimor que ele é pior. Eu comi tu e voltei no BBB no Prio. Prio, eu prefiro o Negudi. Pega na minha que eu te jogo meu Chafari. Chafari eu tô elegante. Eu prefiro o Diogo Defante. Que isso? O Diogo Defante é pica. Pega no meu que eu te dou minha barriga. Parrica Lamparina. O cociero comeu minhas primas. Ô, o que é? Fale alto, mano. A boca, cociero. Saudade dele, mano. Vamos tentar ver ele hoje? Vamos adiar a casa dele? Ele comeu outras primas? Não, acabou. Não, eu acho. Vamos lá na casa dele. Ele manda na avenida. Tem piroca às vezes que não entende, tá ligado? Eu falo alguma merda? Piroca. Posso falar? Mentira. A galera gosta. O Batalha da Aldeia lá tá tendo ao vivo, você tá ligado? Batalha da Aldeia. Batalha da Aldeia. Batalha da Aldeia. Moleque, eu batalhei com o Kant no GTA, eu ganhei dele, mano. Tu viu que eu ganhei dele na batalha? Tem batalha no GTRP? Tem, aí tipo, eu falei assim pra galera, caralho, galera, eu vou cair com o Kant. Aí geral, pum, 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 sobrou quatro, aí eu caí contra ele. Aí eu fui, amassei ele bonito, peguei só pesado. Aí geral, tu viu essa batalha? Eu vi da hora pra caralho. Pô, foi de tiro, mano. Falei que ele usava droga pra tirar um sorriso do rosto, falei várias merdas. Ó, então, isso que é massa, velho. Ô, eu vou falar a real... Não, não a droga, cara. Eu tô falando assim, a rima, tá ligado? É, pô. Tem uns caras que fazem rima de ideologia, mano. Os caras têm um raciocínio muito fodido, digamos. Eu não consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Tipo assim, eles vão nas ideias de raciocínio. Por exemplo, um é evangélico, o outro já é mais ateu. Batalha da Aldeia, os caras é foda. Tu tá indo pra igreja, cara? Rob louco, tô. É macumbeiro, rapaz. Oi? Ai, caguei, hein? Tu vai pra igreja? Então, faz... Faz um tempinho que eu não vou. Eu ia, só que eu peguei Covid-Aidra lá. Covid-Aidra lá. Peguei um Covid-Aidra. Faz pouco tempo que tu pegou Covid? Faz três dias. Inclusive, agora eu tô com Covid. Não tem problema não, né? Tô zoando, cara. Você é louco? Faz um mês e meio por aí. Tá. Mas lá na igreja, como é que tu faz pra se segurar, cara? Então, fica igual cobra mesmo. É a cobra coral, o demônio da cobra coral que a gente fala. Eu faço pombo pra alinhar certinho com o púlpito. Tá ligado. Aí, pá. Aí começa a dar, vem a flecha. Pior que vem mesmo. Vem a flecha. Pum. Aí desvio. Aí eu fico pra cá. Aí o irmão de trás vai pra lá. Aí eu volto pra cá, o irmão de trás vai pra lá. Aí eu tenho que sentar ou lá atrás ou lá atrás. Não tem problema com isso. Só que eu gosto de sentar na frente. Ou lá atrás ou lá atrás. Eu gosto de sentar na frente pra quem é mais gostoso, sabe? Mas tu não grita, não é nada? Aí eu dou um... Quando vai, fala glória a Deus. Glória a Deus! Mano, eu... Minha mãe não sabia que quando eu era aturete, mano. Ela me mandava a mulher na igreja, meu grau. Tinha algum espírito maligno, saia desse corpo. No nome de Jesus, amém. É o Exu Caveira, que ficava... Aí eu mandava lá um nome de entidade, sei o que. A mulher, vou ter que dar alta. Não tem como, mano. Não tem como tirar. Esse maluco tá enraizado. Tá entrelaçado. Nasceu com ele, o demônio. Mas você já sabe que tinha uma bosta merda lixurete ou não? O quê? Você já sabia que tinha uma turete? Com uns 13 pra 14 anos eu descobri, tá? Com 11 eu comecei com estiga, aí 13 pra 14 eu descobri de uma turete. Comecei em novo, é. Lambeira a parede. Meu primeiro emprego era degustador de tinta. Sério? Eu lambia cachorro, velho. Boa. Tu já comeu cachorro, galinha, pô? Não, gato, gato. Gato, já comeu gato? Minha mãe, eu coloco gato pra fora. Ele lá tava encaibrado e jogava. Mas era pequeno. É verdade. Caralho, teu pau deve ter o quê aí. Nada. Ó o Cazuza. Tô zoando. O respeito do Cazuza da igreja presbítero, o Cazuza. No meu cu vira menduza. O respeito do Cazuza. Oi, Cazuza. Todo torto com AIDS, perdão. Mas, tipo assim, tinha... Perdão, tinha aquela... A gente tava falando de comer, o que que era? Era gato. Não, não era isso, não. Não, mas daí eu comi, mas não era isso. Perfeito? Era criança, pois é. Que criança, cara? Não, tô falando quando eu comi o gato, cara. Era novinho, pô. Tu era criança, então? Era novinho. Me mama. Bora? Pô, peraí. Era o que tu comia o gato, a mãe mandava tu ir... Eu tenho que falar na hora, não é isso? Então, tua mãe mandava tu ir pra fora, tu... Eu te perguntei o bagulho da igreja, daí tava fazendo o bagulho da igreja. Isso, da igreja. Ah, lembrei. Aí tinha um pastor que queria exorcizar eu. Eu não sabia, eu tinha 15 anos na época que eu comecei pra igreja. Aí eu orava e tal, e eu... Puta, mano, tem que sair essa porra, tem que sair, mano. Isso não é normal. Eu lembro que eu tinha um tique na igreja, que eu tinha que relar no pé enquanto eu tava andando, tá ligado? Tipo assim, então eu tava andando, aí eu dava uma bombada no pé, relava e voltava. Toque, né? Aí eu falava, não, agora eu vou parar com isso. Eu não sabia o que era, né? Falei, agora eu vou parar com essa porra. Aí dava 10 segundos de novo. Aí eu falei, ah... Mano, quando não é isso, eu fazia assim, ó. Desse poste até o outro, eu não vou fazer tique. Tu já falei essa porra? Já. Essa casa é assim, mano. Ah, eu não sabia o que era. Falei, pô, caraca, mano. Geralmente chama de crianção, fica falando isso, pô, eu vou ficar igual homenzinho. Claro, rei, homenzinho. Aí desse poste até o outro, eu vou ficar. Aí, cara, sério. Eu falei, aí, caralho, como é que eu consigo ficar? Aí eu lembro de fazer, eu, caralho, vai tomar no cu. Mas não, eu não decidi, que eu ando normal. Mas se eu me ligar, eu vou ficar passando sem pisar na linha. É uma desgraça. E quando começou, tipo... Eu era virgem, eu tô ligado. Eu tava ligado o que que era. Não, fala, fala. Mas o que, tipo, o que que tu sentia? Cara, eu senti o bagulho, tipo assim, um soluço. É tipo igual soluço. Tu sabe que vai vir, mas tu não consegue controlar. Aí eu... Que nem o bagulho do ombro, era o do ombro. Se for assim, eu vou ficar com vontade de... Calma a boca. Hein, aí... Pá, tem que ser... Aí... Marca a boca. Aí, escuta. Aí eu vou... Eu vou... Pô, esse microfone tá quase entrando na tua boca, cara. É bom demais. Aí, o que que eu falo? É bom demais, mamar. Aí... Pô, para, velho. Pô, tá incentivando o stick, né? Aí, escuta. Como é que é assim? O que que eu tava falando? É, eu lambei o aparelho. Eu lambei o aparelho e comecei o ombro. Ele ficava mó poção aqui de porra, tá ligado? Aí, o que que eu tava falando, mano? Tu tava falando do stick que você... Tipo, andar em Copacabana. É, mas se eu tiver, começou a me ligar, mas às vezes eu já fiquei mais controlado. Conforme vai passando a idade, vai ficando melhor. Tipo, de lheira... Que ele não toma remédio. Entendeu? Se ele tomasse, ele ficava melhorzinho, não é não? Eu tomo estaloprame. Não, mas só toma um pra síndrome do pânico. Mas ajuda no toque. Toque. Mas quando tu toma certinho, não fica suave? Então, nunca tomei não, porque eu sempre tomei os remédios errados, entendeu? Eu tomo certo. Não, porque eu não sabia o que era. Mas e agora? Aí eu ia no ginecologista... Caralho, no ginecologista. E aí ele falava... Ele falava... Ele falava o quê? Ele falava... Caralho, mano. Caralho. Aí mandou. Mara, 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 mara de novo. Eu vou falar pra tu, senão ela tá no instrumental aqui com a nossa pica, aí chupa o seu pau. Vai. Gosa na minha cara, gosa na minha tia, vou comer tua mãe, vou fazer pederastia. Então, aí... Você vai deitar, né? Não, vai deitar. Eu já falei, ponte mais nisso, velho. Tem um raciocínio muito da hora, mano. Deixa eu chupar pra você de sua mãe. Então, aí... Ela tá viúva agora. Brinca-se. Meu pai tá no cemitério francês. Alá cemitério, condomínio. Pera aí. Deus do céu. Alá cemitério é muito... É, condomínio francês. Cala a boca. Eu tava falando do pastor que tentou te exercizar. Foi a última coisa que eu tô falando. Tentou te comer, parei. Que fez sentido. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve.